Música 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 Menina, estás a janeiro a competir Camilo a lua não me vou Daqui a embora sem levar Aprenda tu a salvar Aprenda tu a salvar Aprenda ela com o teu Camilo a lua de vida Estás a janeiro a competir Aprenda tu a salvar Aprenda tu a salvar Aprenda tu a salvar